E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã, vamos depositar aqui na conta do JP que ganhou o sorteio dos bits ontem. PicPay, cupom SONHO, 100 dólares, 100 vai virar 135 e bora. 135 dólares aqui na conta do JP, vamos primeiro em busca do SONHO e depois a gente se der merda sem nada não sairá. Nossa Senhora, tá alto, hein? Ai, meus ouvidos. Já baixei já, eu aumentei o volume para ver alguma coisa. Deixei surdo. Pô, guys, quem aí ficou surdo, manda mensagem para o Kairos que a gente vai pagar o tratamento. Ah, o Kairos vai pagar o tratamento de geral. O Kairos vai pagar o tratamento de geral. E já veio a faca, toma. Mano, depositamos 100 doll, já ganhamos a faca para ele de 100 doll. E temos 120 dólares. Isso é csgo.net. Isso é cupom SONHO. Dá para sonhar com uma luva? Para ele sair de faca e luva? Pô, e essa luva Lunar Wave aqui, ela eu acho que ia combinar legal, porque a faca é roxa. A temática dessa Lunar Wave é meio azulada. O azul até que combina com o roxo. Então, acho que essa luva aqui seria o drin, só que ela é um pouco mais cara do que as... Ela é o dobro das mais baratas. Vou colocar aqui 3 dólares. Ó, já chegou a faca. Já está na mão. Ela veio fieldtested? Fieldtested. A faca vale a bagatela de 586 reais. A gente depositou menos de 500 reais para ele. Já ganhamos 600 reais. Vamos sonhar na luvinha aqui agora, velho. Está permitido sonhar? Está permitido sonhar, meus lindos? Está permitido? Então vamos. Então vamos sonhar. Vocês acham que é melhor a gente ir atrás da luva aqui no Aprimoras ou naquela Shipping Gloves Mini? Uma Aprimoras mesmo? Mano, aqui a gente tem... Duas paradas. Ou a gente vai atrás da luva, e pode ser que a gente não ganhe a luva, mas a gente já ganhou a faca para ele. Ou a gente garante o lucro para ele em outra caixa. Tipo, dá para a gente abrir a Covert, dá para a gente abrir a Happy New Year, dá para a gente abrir várias caixas. E aí a gente vai aumentar o lucro. Ou a gente vem aqui na Shipping Gloves Mini, que tem 1% de chance de vir luva. É, hoje a galera está mais para o safe, né? Garante o lucro. Então vamos garantir o lucro para ele, velho. Tem essa caixa aqui, a Happy New Year, que ela está com 42% de chance de vir, pelo menos o valor depositado. Vai nela. Ah, vamos então. Meu Deus do céu. Boa, 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 boa. Essa daqui é cara. 36, 17. Aí, eu garantei mais 60 dólares de lucro. Boa, essa daqui é cara. Cara, veio 90. Vou pegar para ele essas três skins. Foi 62 dólares, mais ou menos, né? 62. E usando o cupom SONI, iria para 83. Na verdade, qualquer coisa acima dos 75 já seria bom, ó. Então se tivesse vindo 56, já seria mais ou menos o valor depositado para abrir essas três. Happy New Year. Pegou a visão? Então foi ótimo. Ainda tem 10 dólares para a gente tentar um último tiro. 15% e... Ah, tá bom. Aí, Cluck. Saímos para ele ainda com essa AK Red Laminate, essa AK Nightwish e essa TecNine Fear Injector. Dá para a gente já saber o preço delas, mas... Ah, já chegou a AK Red Laminate. Legal. Ó, veio com 5 adesivos antigos. Não necessariamente são caros, por mais que eu acho que pode ser que sejam caros, sim. Adesivo 2015? Existe um mundo que é um pouquinho caro. 50 reais esse do Edward, 80 reais esse do Zeus, 153 reais esse do Device e mais 55 reais esse do Denis. Então se a gente abrir a calculadora, essa AK veio com um craft de mais ou menos 340 reais, velho. Óbvio, não valoriza a skin em tudo isso, né? Legal, para fazer esse craft, se a pessoa quiser fazer esse craft, vai ter que desembolsar 340 reais. Já chegou aqui também a TecNine e agora só falta chegar a AK Nightwish, mas dá para a gente ver mais ou menos o valor dela para já colocar na somatória. A AK Nightwish vai vir o Elworn e ela, o Elworn, que é bem desgastada, vale 45 reais. Então a gente já vem aqui e coloca 45 reais e toma com tudo que a gente já pegou para ele. Que no caso foi a faca de 586, foi a M4 de 105, foi a AK de 217 e foi a TecNine de 10 reais. 963 reais, sendo que essa AK vale um pouco mais, mas eu não vou colocar nada de overpay, até porque a gente nem sabe quanto de overpay tem nessa AK. Talvez suba aí uns 20, 30 reais. É uns 30 reais, 10% do valor dos adesivos, até acredito que suba. Mas está lá, 963 e em dólar, 195 dólares, mais ou menos 200 dólares, velho. 200 dólares, a gente depositou 100, 100 virou 200, usando cupons sonhos, coisa linda. Vamos dar uma olhada nos itens que ganhamos para ele lá dentro del juego. A faca, essa Shadow veio com Float 022, muito bonita, quase nada de desgaste, top. Ganhamos essa M4A4 Temucal, ganhamos para ele também essa TecNine. Ainda falta chegar a AK Nightwish, mas vocês já sabem como ela é. E vamos ver essa daqui, velho. Ó, mano. Caralho, essa AK tem seu charme, hein? Essa AK tem seu charme, velho. Essa AK, ela é uma das AKs mais antigas que tem. Ela é da coleção Sport de 2013, por isso que ela é um pouco mais cara. Por mais que ela é simples, ela vale 200 e tantos reais. Por ela ser antiga de 2013, às vezes ela vem com os adesivos mais antigos também. Aqui a gente conseguiu ela com craft de adesivos de 2015. Agora, existem crafts nessa AK aqui, que na época era baratíssimo, que hoje superam 20, 30, 40, 50 mil reais. Porque, tipo, se o cara colocou 4 iBuyPower Olo, tá ligado? Na época custava o quê? 1, 2, 3 reais. Aí ele colocou 4, tá ligado? Porque combina, tá ligado? Ela é vermelha, combina com o adesivo do iBuyPower. Mas é isso, meus lindos, deu bom demais. Foi apenas 10 caixas de um dólar pra gente pegar a faca pra ele, né? 10 caixas Saulo Mini e ganhamos uma Shadow Dagger. 600 reais por ele. sgol.net, cupom SONHO. Chama no profito. Sgol.net.